Fala pessoal do canal do Sabão, como eu encontrei aqui, a nossa luta pela liberdade. Eu aqui encontrei um estudoso, não foi difícil de achar, mas nem um pouco. Mas a questão aqui é séria, né? O que é o próprio problema, o que a gente está fazendo aqui. Não é sobre arma, é sobre liberdade. Aqui não tem nenhum vagabundo, porque vagabundo já quer fazer uma arma de fogo. O que a gente precisa da verdade, principalmente, é mudar mesmo o Congresso Nacional. O Egito não é apresentado por esse, o Colom, é a liberdade. Pessoal, depois de uma apresentação dessa do Colom, eu só quero agradecer a ele, a esse movimento ordeiro. Não se enganem. Esse é o movimento que vai dar frutos. Não fiquem silusivos com os vagabundos da esquerda que quebram tudo e mandam pressão junto com a grande imprensa em cima de nós aqui. Nós sabemos que são errados e nós não queremos ser iguais a eles. Essa é uma manifestação de família. É uma manifestação dos caques, dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores. Mas, no fundo, é uma manifestação que não merecia de todo brasileiro. Se 64% dos brasileiros, em 2005, no referendo, votaram não, como é que tem tanto desarmamentismo no Congresso Nacional, gente? Alguma coisa está errada. Ou está tendo um desvio de votos, ou a população não está sabendo votar. 59 milhões de votos são mais votos do que nenhum presidente na história desse país aqui jamais percebeu. E falando em presidente, nós sabemos que estamos longe do ideal. Nós sabemos que tem muita coisa para melhorar. Mas hoje é 9 de junho. Não dá. Não dá. Para deixar de lado. A questão histórica. Pessoal do som, microfone aí. Está uma rajada aqui no microfone. E... E... E o fio tem erro. E o fio tem erro. O ditador Getúlio Vargas, após a Revolução Constitucionalista de São Paulo, editou o famigerado R-105. Foram décadas, quase um século de calibre sendo restrito e calibre sendo proibido. E só depois de tantas décadas, um cara que puniu de verdade, chamado Jair Bolsonaro, mudou essa realidade pra gente. Depois de juiz, com essa visão progressista, entre aspas, socialista, esquerdista, que a discussão jurídica, se a casa do fazendeiro é só a parte construída, ou se a lavoura também faz parte da sua casa, para fingir posse de arma de fogo, o presidente Jair Bolsonaro botou um fim nessa discussão jurídica, garantindo ao homem do campo o direito de unar a rato sobre toda a sua propriedade, que aproveita o público da MST, tem medo de que a gente se imporra. Esses caras têm que ter medo de nós, e não nós tendo eles. Se isso vai irritar os outros, paciência, isso é democracia, espera quatro anos e vota um sapo marmundo de volta. Que, como a Júlia Zaneta também disse aqui, falou que vai pegar nossas armas. Ao estudo texano, come and take it! Estamos chegando num ponto em que a pressão em cima do governo alcança mitos inéditos. Todos nós estamos vendo, meus caras. Não desce que a goela as histórias, independentemente do récord. Independente de quem estiver falado, da prisão do deputado Daniel Silveira, da questão do achar o destaque, e de todos os outros, que já somam aí mais de uma dezena, foram presos com base em, até aspas, atos antidemocráticos. No país vizinho aqui na família, a presidente provisória, Janine Enes, foi presa, acusada de cometer atos antidemocráticos. Aqui em cima, na Colômbia, o ex-presidente Álvaro Nile, que colocou, reduziu, em mais da metade, as plantações de toca na esporte, também teve sua prisão domiciliar decretada. Renunciou ao seu cargo do senador, por um processo de acima primeira instância, e respondeu em liberdade. Indo para a nossa Venezuela, na Venezuela, em 2012, é proibida a comercialização de armas de fogo. Teve apoio do Instituto Viva Rio, que vocês devem conhecer, e que depois do, apesar de sucesso, do desarmamento na Venezuela, eles deletaram seus conchos no Facebook, apoiando a campanha venezuelana. É mais ou menos como se em 2005, tivesse ganho, o Sim, o Sim, que foi apoiado pela Angélica, a esposa do Hulk, que tem segurança armada, o seu recorte, não abre mão disso. O Sim, da Gal Costa, que teve segurança vascular, flagrado com a arma dela, ou seja, porte e legal de arma de fogo, de moral, as pessoas têm querer para tirar as nossas armas. O brasileiro faz a sua própria segurança, nem todo mundo recebe o salário do seu Hulk para poder pagar por segurança privada, meu Deus do céu. isso aqui não é sobre armas, mas é sobre liberdade. É sobre legítima defesa. É sobre não querer, que nós ganhamos a ser a próxima venezuelana. No primeiro ano do Lula como presidente, em 2003, não foi à toa, ele pagou o pessoal através do meu salão e aprovou o estatuto do desavamento. Que eu não falei sobre controle de armas. É uma lei sobre restrição. Você tem capitados, como o meu lombo, como o Freixo, e tantos outros de esquerda pagando. Basta você cumprir os requisitos que você tem a sua arma. Eles falam com profundidade, porque eles sabem que era indicado, antigamente, você ficava na mão de uma autoridade policial, de delegados, que eram orientados a não dar sua posse e seu porte. Eu sei que ainda hoje isso continua acontecendo. Mas não contem com a minha paciência para isso continuar acontecendo. Vou reportar ao ministro da Justiça casos como, por exemplo, da Bahia, que foi passada aqui por outros senhores. Vou tentar, sim, fazer uma reunião com a ANAC, porque foi passada também um caso aqui de praticantes de Airsoft, falando que está tendo problema para embarcar com as suas armas para as competições em outros estados. Vou falar com o Bolon para vir trazendo suicídio e tentar fazer essas reuniões para levar as faltas de vocês indo aqui de Brasília. E para ter certeza, esse é um dos principais trabalhos. é um trabalho silencioso, é um trabalho que não aparece na rede social, é um trabalho de baixo corpo. Porque se nós formos a todo momento mostrar nas redes sociais o que tem sido fake, o nosso inimigo vai nos compartilhar. Ele enche esses ministérios que vocês estão vendo aqui com live. Live é lei de acesa à informação. Existem suspeitas de bancas de advogados de partido esquerdo que todo santo dia olham o Diário Oficial da União, olham a agenda do presidente dos ministros só para compartilhar de live. Porque sabe que a autoridade aqui em Brasília tem que responder a lei de acesa à informação. e isso, enquanto a pessoa autoridade está respondendo, ela não está trabalhando a favor das nossas causas. Então, é com muita dificuldade que isso vai indo adiante. Então, eu tenho aqui a boa notícia para se negar essa data relevante. Estou vendo os detalhes finais e espero apresentar semana que vem o projeto de lei que nem o governo que foi repartido na Comissão de Segurança Pública que está sob o comando do colega do deputado federal Sanderson. Uma outra parte foi para a CCJ que está sob a relatoria do Lágio Arrmitor Hugo e a parte que está na credência da Comissão de Relação dos Terrenos e Defesa Nacional para que ela apresentasse semana que vem para um quarto novo não está no desenvolvimento, mas para uma lei que trate da nossa legislação de defesa, que trate da nossa liberdade e quem sabe tem corpo para a PEC da segunda emenda aqui no Brasil. E se Deus quiser, ainda que tarde a gente nós copiemos os americanos. A primeira emenda nos Estados Unidos no final do século XVIII garantia as liberdades. Mas então os cold fighters John Washington, toda a Jefferson, todos os outros pensaram no papel está bonito, mas como é que a gente faz para garantir as chances internais? E aí veio a segunda emenda. O direito, não só o acesso às armas de fogo, como formar grupos armados para não permitir que uma ditadura domine novamente nos Estados Unidos. E por que não dizer a domine no Brasil? Nunca, nunca, os desarmamentistas esperam preocupados com a nossa segurança. Tem vídeo do Marcos Tomás Bastos em todo início da Justiça de Lula falando que a preocupação não era com a segurança. O Estado de Desarmamento não era para você dar uma resposta da criminalidade. O Estado de Desarmamento era para retirar as armas do cidadão gilérico. Vendendo para nós o mesmo, menos armas, menos crimes. Uma frase fácil, mas reclaminante. E depois de aprovado, nós vimos no Brasil batendo o recorde com arma de fogo, no governo 36. Mais de 42 mil pessoas em números oficiais. Foram os desaparecidos e os números não oficiais. E agora eles tentam inventar. Dizeram que dão o salmão para as vidas, fizemos umas contas, fizemos uns cálculos. Pessoas com o Alice Rebeiro, o Miguel e a Barbosa estão cansados de desmentir essa esquerda. E aqui no Congresso Nacional a gente tem que dar nossa resposta. Não é uma pauta polêmica, é uma pauta que já foi apoiada pela maioria dos brasileiros como eu disse. estou referindo os transmissões e além das armas. Paralelamente a essa questão, outra questão intimamente ligada com a nossa liberdade é o chamado voto impresso ou como o deputador Felipe Desmédios falou, a contagem pública dos votos. O desenhado em frequência levanta a voz para falar no princípio da não-recluação dos direitos. querendo dizer que quem defende o chamado voto impresso e o voto auditável são pessoas retrógrimas que querem voltar no tempo ao voto do papel. mentira. Queremos resgatar o dinheiro perdido em 1996 quando não permitiram a voz fiscalizar a contagem dos votos. Pergunta a vocês, você conhece alguém que compra o voto no Brasil? Você confia na contagem dos votos? A gente é obrigado a confiar no sistema quando o Estado nasceu justamente para o contrário. Nós, servidores públicos, é que devemos dar satisfação a vocês e não pedir um voto de confiança. E lá na Tavel Mendes, lá na Tavel Mendes, temos agora, depois da invasão de competência do Poder Legislativo, agora foi elaborada a moda da invasão, também com os transgimentos parlamentares quando dá mais os projetos de lei. Sendo assim, mais ou menos pela esquerda, sigamos ordenos e quando nós colocamos aqui como o Bolon falou, um milhão de pessoas, o Congresso faz o que a gente quiser. A gente nem me diz com a Dilma como é que isso funciona. A gente, eu acabei de voltar na Ucrania, de madrugada no voo, estou aqui com o jet lag errado, mas certamente vocês também, tem gente recorrendo de madrugada para pegar voo para vir para cá. Vi lá a questão da última revolução ucraniana em 2014, tem uma olhada como é que foi aquilo, a participação popular para se retirar do governo, o presidente que não estava fazendo o que a sociedade queria. E isso daí é o uso de novo. Nós não temos nada na mão, mas temos o apoio popular. Muito obrigado a todos vocês, estarei aqui embaixo com mais algum tempo agradecendo ao Polão e deixando a mensagem, a mensagem final de que? De que? Mas enfim, estaremos aqui lá do lado, podem ter certeza que as declarações são certas, conta a coisa não está certa, a gente vê o vídeo de vocês, eu sei que o sistema não está correto, não fala aqui pelo convite, tem muita coisa para melhorar, não ocorrendo problema, porque eu sofro, eu estou a menos tentando transferir uma arma que eu vendi e não consigo porque é difícil para sempre o sistema, enfim, mas a gente trabalha aqui dentro para tentar mudar isso, cada um tem seu papel, eu sou um jogador em campo aqui, jogador em campo, gente, não chica o técnico, não chica o juiz, porque senão ele vai tomar a arma vermelha, agora a torcida, a torcida pode fazer o que quiser, porque vocês participam do jogo numa situação diferente, mas também exercem a sua pressão, então acho que é basicamente sobre isso aí, vou agradecer também aqui ao pessoal que está com as caixas ali, por armas, não é sobre armas, é sobre liberdade, pessoas do Sônia, em São Paulo, aqui embaixo, grava o professor Bandeira, preferimos um tirozinho que não mata e não vai matar a uns presidiários que roubam e deixam matar, é verdade, eu dei um escorro para o deputado Léo de Vítio do PT as semanas, para ele, quantos leitos de TI o PT fechou, quantas pessoas foram mortas, porque parece que esses temas são uma maravilha, quantos bilhões do presidente Bolsonaro não transferiam para os estados e depois acabou sendo desviado, até em loja de vinho, esses vagabundos compraram respirador, perguntas e esses vagabundos param aqui nesse peito da pandemia, não param, porque aquilo não daria um ciclo armado para desgastar o presidente, um abraço 911, Shuri Club, não é sobre armas, é sobre liberdade, pessoal do Sônia, aqui embaixo, o pessoal do Móquil, a gente estava aqui em grupo de caça de Criciúma em Santa Catarina, com quem juntos abatemos 44 jornalistas na cidade de São Chico e Rio Grande do Sul, Alô, aí o samurai, o pessoal da caça, tem que bater o recorde, tem um novo recorde lá em São Chico, corre atrás, pessoal do Assalte também, de São Paulo, colega de rotória, BH, seleção pessoal, Black Bear, Chico, todo o Brasil para aqui, organizem-se, porra, não vamos deixar colocados a luta aqui no Congresso Nacional, estão pedindo voto para mim não, é só para mostrar para vocês que vocês têm capitalidade no Brasil inteiro, prestem atenção nos senadores, os senadores que derrubaram aqueles decretos maravilhosos do presidente em meados de 2019, que vocês comemoraram, que todo mundo disse que o presidente foi no limite da lei do Estado do desarmamento, mas foi derrubado pelo Senado, veja quem são, passe para os outros, vamos nos organizar, beleza pessoal? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um abraço a indorentes, colega do nosso menino, e a imagem da presença, Brasil acima de tudo, é acima de tudo! Obrigado pessoal! O deputado que está na luta com a gente desde muito antes de ser deputado, já acordou na posição do Brasil, foi o importantíssimo do presidente. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!